Estamos de volta com o nosso SBT Interior e a Prefeitura de Arassatuba anunciou que o Tribunal de Contas da União liberou a instalação da Faculdade de Medicina na cidade. A universidade responsável pelo curso afirma que já está tudo pronto para iniciar as atividades já no ano que vem. A expectativa é de que as matrículas sejam abertas no ano que vem. A liberação foi dada ontem pelo Tribunal de Contas da União. A implantação do curso de medicina faz parte do programa Mais Médicos do Governo Federal e 39 cidades do país vão oferecer o curso. Antes da aprovação do tribunal, um processo de licitação foi feito para saber qual universidade teria estrutura adequada para oferecer o curso. Por enquanto, a faculdade que vai ser responsável pelas aulas pode abrir apenas 60 vagas. É o MEC que determina, em base às estruturas que existem na cidade, nos hospitais, no posto leito, para poder fazer a residência. Teremos que esperar a última palavra do MEC, superada estas dificuldades, estes pedriscos, estas pedras que estavam no caminho. Tendo isso, nós nos organizamos para lançar o vestibular. Uma notícia maravilhosa, que vai mudar a cidade e a região de maneira muito expressiva. Se Deus quiser e Deus quer, nós vamos trabalhar aqui para que a gente possa finalizar as questões que precisam ser finalizadas com o MEC, de publicação do edital, da definição do curso, para que a gente possa ainda este ano ter o vestibular da faculdade de medicina. Nos próximos anos, os residentes do curso de medicina poderão ajudar a desafogar os atendimentos nos prontos-socorros e também nas unidades básicas de saúde da região, já que faltam profissionais para suprir a demanda de atendimentos. A Aracatuba, por exemplo, conta com 19 médicos cubanos na rede básica de saúde. A gente tem muita esperança que, de agora para frente, essa dificuldade que a gente tem, não só Aracatuba, mas toda a nossa região, em ter os profissionais médicos aqui, a gente comece a ter uma luz no fim do túnel. E, da mesma forma que hoje, a gente precisa muito desses médicos intercambistas. Onde Aracatuba é o maior município com o maior número de profissionais, com o tempo, eles vão deixar o país. Então, a gente precisa suprir essa necessidade e essa faculdade vem de encontro com o que a gente precisa.